Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Bom dia, bom dia Estamos de pé Bora pra marro Hoje aqui lhe dá a semana, hein, Doutor? Hoje é quinta Boa quinta Deus ilumina aí O caminho de vocês E o meu E o meu Bom dia Bom dia E aí, os dentes, como é que estão? Boa Boa Mais tomada Quem é que vai pra escola hoje, hein? Vocês dois, né? Os que estão aprontando Diz que eu tinha que ver se eu ainda tenho Ela falou pra mim Que tava bem colocado na lista Que ainda vê se a casa precisasse Ah, ela falava não Porque eles precisam tirar a rocha Ainda pra saber se tem ciência Tem que arrumar a escola, né? Estudar? Aí depois ver, né? Sim, ela tá com o dente cirurgiado Igual todo mundo No real não quer parar quieto E eu não sei mais o que eu vou fazer, não Eu fiz isso Posso fazer teu quarto hoje? Você não pode se abaixar Posso sim Fui lá e fiz Não sei mais o que eu faço, não Aí eu cheguei Eu tive que sair Pra resolver um negócio Assinar um negócio no cartório Passar teu Meu nome Não é tão bonito Vai, termina de falar Aí chega, tá eu dentro do seu quarto Aí chega, tá ela dentro do meu quarto Tá dentro do seu quarto chato Mas vamos ver a meu amor O quê? Senta um pouquinho Não quero Tá com a boquinha chata do lado Eu quero saber Basta dar um pouquinho Não quero Basta dar um Não quero Basta Não quero, você não vai me obrigar Quando eu fui pra me fazer as coisas erradas Quando eu era pra me falar Quando eu falava Quando eu fazia as coisas erradas Que você proibia Eu não fazia Meu Deus Aí agora eu tô fazendo uma coisa muito bem, né não? Mas é pra sentar, meu amor Não quero Oxi Pra sentar? Não quero Hoje eu tô te ajudando, moleque Mas vai, eu já Não quero Tá bom E a bonita que quer botar silicone Quer fazer não sei o que Mulher, eu não sou bem Eu já vendo que com o dente Ela é assim Eu não consigo ficar quieta Eu me livre Pra mim, se eu ficar quieta Eu sou uma planta Tá bom, gente? Essa liderança da semana é puxada Porque quem for líder na sexta Amanhã já é? É Quem for líder amanhã Vai definir Os poderes de nível Vai definir os dois times Peraí, Camila Vai definir os dois times Pra competir os times contra E o time Aí dos dois times Um vai ganhar E quem ganhar vai pra viagem com a líder Só que aí eu já falei Desde o começo da semana Com a líder e com o líder, né? Desde o começo da semana Que quem for líder Vai ter o poder De escolher Se o time vai ser de três pessoas Ou se o time vai ser de quatro pessoas Se for três e três Duas pessoas estão eliminadas Não vão poder nem competir E aí só vai três pessoas Mais o líder ou a líder E a líder ou o líder Fica de fora E vai dominar Durante toda a viagem Lembrando que Já vou anunciar outra coisa aqui também Essa semana Quem for líder Define os times E aí Quem for líder Semana que vem Que é a última liderança Antes de viajar Pode dar muito problema Porque se a pessoa Que for líder For eliminada Por um de vocês Que for líder Ela vai se garantir Na viagem Então a eliminação Não vai valer de nada Se ela for uma das pessoas Que estão jogando Em um dos times Ela pode ter a escolha De sair do time E deixar o time Só com duas pessoas Ou com três pessoas Caso o envelope Que alguém for líder Puxar Defina que vai ser Quatro pessoas Em cada time Ou três Então quem for líder Semana que vem Fique victor Na viagem também Tá quase pronto aqui Eu vou fazer a fila Por ordem De feitos na casa Primeira a bochuda Depois o líder Aí Camila Raira Foi eu Foi coisa também Então Daninha Raira E o resto Abuso Pode ir à vontade Agora Passar um pouquinho Mais pra trás Mais pra trás Vai se queimar A bochuda Aí eu vou montando Os pratos Porque tem muito molho E muito macarrão Ele não vai caber Tem que dar meu jeitinho Um, dois, três Olha a fila Olha o pote Que aqui só tem Os que tá com fã Já calhou, já calhou, já calhou Vou colocar de medo Esse povo aqui Senão vai dar pior pra mim Cada um com suas boas pratadas Outros já terminaram Porque isso aqui na minha testa É uma fartura Eu digo farsa Ele diz o que? Fartura Eu vou comer agora Olha a minha coisa Tá bom, vamos comer Vamos, vamos Meu Deus O que é isso? Um cheiro Elas não tão nem de look Alguém chegou pra ver você Eu não tenho nada a ver com isso Interfonado Esse que tem um negócio pra você lá embaixo Busca lá, Madre Interfonado agora Agora vai ser aqui Quer dizer que são os príncipes, é? É Ai, que lindo Ai, que lindo Levanta, mulher Levanta, mulher Ai, faz as merdinhas e tudo assim, não é? Os dois bonitinhos, né? Os rolezinhos de vocês, né? Que nós recebemos Quer saber o que fez? Para ser sonso, Vitor O que é isso? Um sonso, um sonso, um Tu sabe que não deu o mexer na outra vez Sonso e dão, sonso e dão Faz não, né? Vai mexer E esse aqui é o melhor dos outros Ele vai para ele e ele vai se embora É, brota no meu vulcão É, brota no meu vulcão e as meninas só Ba, ba dançando E vocês só por chorar, tá achando lindo Não, eu nem entrei para o vulcão Nesse dia aí Entrou não Só ficou estranho na porta lá E eu entrei para pegar o salão Foi, né? Já era, não me lembro nada Mas não fala que não foi pro vulcão? Sabe que não foi Depois quando mostrou o vídeo Aí assumiram Tá bom, já passou, né? Se resolveu aí, gente O Miguel estava assim, ó Aí me acordou Não vou sorrir não Expulsaram o Miguel Calma, Kiki Você vai deitar Eita, meu Deus do céu Eita, meu Deus do céu Gostei Gostei, mas quero saber a atitude Quero saber Isso aqui não vai Quero atitude Ele só observar Irmão, esse outro Eu só observo a ele É o quê? Não, eu gostei Não, eu gostei Mas eu vou observar ele Porque ele sabe o que ele fez Tá bom Tá bom Eu já sabia que eles vinham Mas eu não podia mandar vocês se arrumarem, né? Olha, ela se escondendo Ó, ó Valo, meu Deus Ih, eu cheguei essa mão aqui Mulher trabalhadeira De casa Eu não posso, não é mulher Tô quase zero no escômodo, viu? Tá quase zero no escômodo ela já Eu fiz Eu fiz Eu fiz Duas vezes eu acordei Então esse ano Você já deu Não, é o seguinte Se uma de vocês zerar Não tem competição A pessoa que zerar é líder Se ninguém zerar Não, você também não Aí se as duas não tiver zerado E tiver mais pontos Aí vai as quatro pessoas Que tem mais pontos e vão Se eu ganhar a liderança Se eu ganhar a liderança O prêmio meu do shopping Eu dou a ela Porque eu já tenho um shopping Já eu já tenho tudo Porque eu quero mesmo Só quero a liderança Vai, deixa eu ver esse presente Meu Deus Para Camila e Gabi Apartamento pelo Santos Ah, Brateu Mais um pijama Parece que é Essa é a menina bruta Gabi e Linha faz um mês de namoro Vocês fizeram um mês de namoro? Ah, eu já Olha o que mandaram Para ele usar Para ele usar E para ela usar Esse menino faz as merda Que ia mandar as coisinhas Qual? Ah, do trio Que trio? Vem cá Que trio, menina? Divertiu e rara Ah, fala Agora que eu catei Olha Ei, Madinha Tá pra frente Ei, eu quero tirar meus corpos Sai daqui Dá só, por favor, gente Assim não Vamos parar logo os pontinhos Vem, deixa o povo à vontade É para lavar a sua Quando estiver suja Ninguém estiver aqui Eita, Kiko 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 Se transformar já Eita, já começou todas as tranças Esse quarto aqui eu vou fazer, viu É, já estou aqui Bom, tu não avisa, hein Que mãe eu estou, hein O que aparece Como se não tivesse acontecido Nem tivesse sumido Não é por bons motivos O mimo Eita, menina Como lavar a louça Com a torneira ligada Essa daqui não parou nem um minuto hoje Eu dei uma descansadazinha De umas duas horinhas nesse instante A gente resolveu um monte de coisa hoje Não tinha como eu mostrar tudo pra você Porque era muita coisa chata Muito papel pra assinar Muita reunião besta Corra de gente adulta Ainda vai cansar É, meu amor Mas tá chegando Que vem você fica, viu E aí Tá, e você na minha vida E-mails A minhas idas e vindas Cochiladas e resolvidas de coisas E uma das vezes que eu acordo Tá minha casa cheia de macho Todo mundo no sofá E meus filhos Que dormem Que moram E que acontecem aqui Nas cadeiras Esperando as bonitas Botar o macho Pra sair do sofá Se eu não acordo Eles estavam até agora no sofá E minha filha E meus filhos Jogados nas cadeiras Quando eu cheguei Ele tava dormindo Quando ele acordou Eu que dormi E olha que notícia boa Um 10 Parabéns, meu filho Eu tenho fé, hein, meu filho Daqui pro final do ano Meu filho se ajeita Amém? Amém, né? Tiraram? Nota boa? Nota boa Eu tenho um 10 Tem um 8 Cadê? Cadê? Que coisa boa Tão boas Tão boa Tão boa Tão Tão Sim, então eu tô Tão boa Tão boa Tão boa Tão boa Tão boa Tão boa Oi, filósofia Meu nome Tão boa Tão anunciando Tão boa Tão boa Que lindo, gente Ei, compra a merenda Todo dia Ei, vem Fazer os clipes dele Fazer os clipes dele Tranquilo Pra você ficar de boa Tem mais dinheiro escondido Obrigado, namorado dela Ei, vocês Suas sem futuro Quem não acha Os que mandam os buquês com dinheiro Negócio de cestinha de chocolate Que passa Quem quer comer doce, menina A moda agora é buquê de dinheiro Não, se não for pra namorar Com alguém assim Nem queira, viu Imagina Olha aqui Eu tenho um Minã Eu dou também um platô No dia dos pais E eu dou no dia das mães Já passou o dia das mães, querido Passou não, então É agora Diga o pai Brincadeira, amor Passou não Não, mesmo não Fazer um cuscuzinho Porque ninguém Tava acordado Mas eu mexo nas panelas Agora pra fazer miôs Pra nós de perguntar Se nós queríamos Ninguém foi, né Ei, pega a cartinha Oxalibácio Você é a melhor coisa Que me aconteceu Nos últimos tempos Eu sonhava em namorar Mas não imaginava Que seria com uma pessoa Tão incrível e especial Que sempre teve sentido Na minha vida Como eu sempre te falei Vou te fazer muito feliz Cada dia que passa Vejo que você é a melhor Da minha vida Feliz um mês Eu Os que não comeram miojo Gureja na comida dos outros O povo lá embaixo Compra três miojos Dois só Tá e faz Ó, meu Pai, ó Tá com muita Fake news Vem um Pinóquio Comprar dois Comprar não Nós pegamos Que madrinha disse que tinha lá A gente pegou três miojos Que tinha E por que não comprou Pegasse o dinheiro E comprou pra todo mundo Gente, não é motivo Aí quer dizer que se eu dormir O dia todinho E não levantar Ninguém come Para de fake news Gente E por que você já se levanta e faz Tão engraçado Você tá difícil de viver Viu Eu já tô tendo ali Minha panela de cuscuz Vou comer meu macarrão Nem a confe Pra mim Que eu vou comer Que ninguém lembrou de mim Né Vai, pega um prato Pra dividir aqui Vou dar uma sumidinha Por motivos de Bom prato de cuscuz Com carne moeda e ovo Gente, quem tem noção Eu acordei querendo comer Isso aqui de um jeito Que ou eu fazia Ou eu fazia Aí botei um ovinho Gema mola aqui, ó Aí pega um pouquinho do ovo Um pouquinho do cuscuz Ô, meu Deus Uma coquinha Acabou, sim Ó Tchau Tchau